Eu abro pra você o meu coração A você inteiro que eu me entregar Quero sair dessa solidão Quero alguém pra mim fazer feliz Se não é essa a sua intenção Deixe a minha vida o jeito que está Fique onde está, se chegue não Quero amar e também ser amado De aventuras eu já me cansei Eu não quero mais ser enganado Ei amor, só me machuquei Não quero sofrer tudo outra vez